Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, como vocês sabem né, eu falei no meu vídeo anterior a respeito do Prime Video que hoje eu vou tentar trazer vários vídeos diferentes pra vocês, pra aproveitar o sábado que finalmente eu tô com o sábado livre aí nas mãos né, porque normalmente eu já tenho planos eu aproveito o final de semana pra dar uma descansada, mas hoje eu decidi trazer bastante conteúdo diferente pra vocês e eu quero trazer as novidades a respeito das mais diversas plataformas eu já falei de alguma delas e eu ainda vou falar de mais algumas no decorrer do dia então agora eu quero falar a respeito dos lançamentos do Apple TV Plus e como sempre vale frisar, não é um mês sensacional pra Apple TV Plus porque eles tem uma estratégia completamente diferente, por exemplo, de uma Netflix eles não produzem tanto conteúdo, eles cobram um valor bem camarada inclusive se você tem aparelhos da Apple, você ganha acesso ao Apple TV Plus então pra muita gente é de graça, então eles focam bastante na qualidade e não na quantidade lançando poucos produtos por mês, mas produtos de grande qualidade mas mesmo assim, esse mês o conteúdo vai ser bem reduzido como vocês vão ver no decorrer do vídeo então, vamos lá! E eu só queria aproveitar o vídeo de hoje pra pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal eu não tô pedindo mais em todos os vídeos mas se eu não pedir, as pessoas param de se inscrever né mesmo que o canal continue com a visibilidade normal as pessoas param de se inscrever e isso pode vir a afetar o canal no futuro então, se vocês puderem me dar esse presente de Natal antecipado se inscrevam aqui, é rápido, fácil e de graça então, já no dia 3 né, ou seja, ontem a gente viu a continuidade de Dickinson que é uma série com a Hayley Steinfeld que é uma atriz que eu gosto bastante ela tá inclusive em Gavião Arqueiro eu gosto muito né, conta a história da Emily Dickinson e a série já tá na sua terceira temporada e a gente tá vendo o sétimo episódio chegando no dia 3 ou seja, já chegou ontem e a gente vê também o quinto episódio de Doctor Brain que é uma série que já tá na minha lista eu pretendo assistir essa série eu diria que tá na quinta posição aí da minha lista de séries pra assistir e depois a continuidade de Swagger que tá chegando ao oitavo episódio da primeira temporada e vale a gente frisar nesse momento que a Apple TV claramente tá seguindo a mesma estratégia do Disney Plus né, e não a estratégia da Netflix então eles tão focando bastante em lançamentos semanais e não em lançamentos de uma vez só até porque dessa forma eles conseguem valorizar os conteúdos que eles tão lançando porque em vez de jogar de uma vez só eles vão lançando semanalmente e depois de Swagger a gente tem também a série Invasão que tá no seu nono episódio da primeira temporada eu ouvi algumas pessoas falando muito bem a respeito dessa série Invasão novamente, todas as séries do Apple TV Plus parecem ter um nível de qualidade altíssimo e eu diria que todas elas tão na minha lista mas como eu falo sempre aqui no canal falta tempo pra assistir, né tanta coisa diferente em tantas plataformas diferentes eu não consegui ainda começar a assistir a nova série do Dexter que eu pretendo assistir eu sou muito fã da série como eu trouxe aqui em um vídeo pra vocês inclusive acho que ela tá nas minhas 10 séries favoritas de todos os tempos que eu já fiz um vídeo lá no canal FFF então pra vocês verem, né como tem muitas plataformas lançando conteúdo eu terminei de assistir hoje de madrugada a série com o Kevin Hart e com o Wesley Snipes a mais pura verdade e eu pretendo trazer um vídeo a respeito dela lá no canal FFF então se vocês ainda não me seguem por lá eu vou deixar o link aqui na descrição também pra vocês verem, né a minha opinião a respeito dessa nova série e continuando depois de Invasão a gente tem Acapulco que tá chegando ao seu décimo episódio lembrando que todos esses produtos eu já tinha falado no vídeo do mês passado eu só tô relembrando vocês e como eles estão trazendo lançamentos semanais eu não posso deixar de abordar aqui no vídeo e aí talvez o maior produto do mês que não é um produto que me interessa tanto assim vai ter um especial de Natal com a Mariah Carey a Mariah Carey é uma das pessoas mais famosas lá nos Estados Unidos uma das grandes artistas aí nas últimas décadas e com certeza o Mariah's Christmas The Magic Continuous vai fazer muito sucesso dentro da plataforma e pode ser um daqueles conteúdos que ajuda a atrair bastante gente e se tem uma franquia que a Apple adorou é justamente a franquia do Charlie Brown eles vão trazer um especial de Natal do Charlie Brown alguns curtas alguns curtas de Natal eu não sei se são curtas originais ou se eles estão pegando especiais de Natal que foram feitos no decorrer dos anos mas de qualquer forma eu gosto bastante da gangue do Charlie Brown com certeza vai ser um conteúdo legal de conferir e continuando com as séries a gente vai ver o sexto episódio da primeira temporada de O Psiquiatra ao Lado que parece ser uma série também muito interessante e duas séries infantis que também parecem ser muito educativas digamos assim a série Vamos Rodar com Ores e a série Sereno O Panda Zen e finalizando depois de todas essas séries que eu citei a grande maioria delas que já tinha sido lançada anteriormente a gente vai ver o filme Chegando o Canto do Cisne que é um filme com Mahershala Ali que é um ator que eu adoro ele inclusive apareceu de forma bem breve no filme Os Eternos a voz dele pelo menos no filme Os Eternos porque ele vai ser o Blade dentro do universo Marvel e ele já fez vários filmes que eu adoro então é um filme que eu estou querendo conferir parece bastante um episódio de Black Mirror parece um futuro meio viajado eu assisti o trailer pelo trailer parece que é sensacional e o filme tem um elenco sensacional que conta como eu disse com o Mahershala Ali com a Naomi Harris com a Glenn Close e com a Aquafina que fez também parte do universo Marvel com o filme Shang-Chi e é curioso que esse filme foi anunciado pela primeira vez em 2020 e já está sendo lançado em 2021 o que mostra que a gente está mal acostumado porque os filmes levam muito tempo para chegar principalmente os blockbusters que são anunciados ali com 3, 4, 5 anos de antecedência muitas vezes a gente esquece que esses filmes menores muitas vezes são gravados de forma bem rápida muitas vezes eles são gravados em meses ali depois tem algumas semanas de edição e o filme já está pronto para ser lançado muitas vezes a demora é justamente para encontrar a data certa de lançar o filme para encontrar a janela correta de lançamento mas muitos filmes levam cerca de um ano para serem produzidos então é muito legal a gente ver um filme sendo anunciado em 2020 e já saindo em 2021 ao contrário de muitos filmes que a gente vê por aí que são anunciados em 2020 para serem lançados por exemplo em 2023, 2024 ou até 2025 inclusive a gente está esperando ainda o Avatar 2 que foi anunciado em 2011 pela primeira vez e 10 anos depois o filme ainda não foi lançado então esses grandes blockbusters que exigem muita tecnologia que exigem muitos efeitos especiais acabam demorando demais para serem produzidos então são esses os grandes lançamentos se a gente excluir as séries que já estavam sendo lançadas a gente tem somente 5 novos títulos tirando os curtas do Charlie Brown que eu não sei se já tinham sido lançados antes ou não mas de qualquer forma se a gente somar tudo são 6 conteúdos novos que estão chegando ao catálogo dentro da Apple TV Plus então não dá para a gente falar que eles têm um conteúdo muito grande mas como eu sempre falo para vocês eles têm um conteúdo muito competente e praticamente todas as séries que eu vejo envolvendo a Apple TV Plus e mesmo que eu não tenha visto todas as séries dentro da Apple TV Plus tudo que eu assisti até o momento tem um nível de qualidade muito alto como eu disse eu acho que a tendência no futuro é que a Apple TV Plus conquiste o lugar da HBO como a rede de maior prestígio como o lugar que você vai ver para assistir filmes e séries de um nível muito alto não que a HBO vá perder esse prestígio mas como eu já falei várias vezes eu acho que o nome vai acabar sendo diluído porque eles nomearam o serviço de streaming como HBO Max então eu acho que o nome HBO apesar de ser muito forte com o tempo ele vai sendo um pouquinho diluído justamente por causa disso então pessoal agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desses lançamentos do mês de dezembro vocês concordam comigo que são muito poucos lançamentos ou vocês acham que bom eles estão cobrando R$9,90 por mês só então dá para a gente dar um crédito em um mês tão fraco quanto esse então como sempre digam aqui nos comentários o que vocês acharam curtam o vídeo e se inscrevam no canal valeu e nos vemos em breve R$9,90 por mês